Crucifixo declinado com halterna, esta é a maneira correta de fazer, presta atenção no crucifixo declinado com halterna, em um banco declinado com algo em torno de 45 graus, você irá fazer uma adução horizontal de ombro, posicione os halteras na linha do seu ombro, faça uma abdução, alongue bem seu peitoral, depois faça uma adução horizontal até a linha do ombro, não precisa encostar os perros, ok? Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato comigo.